Eu paro a chuva que não quer cessar Ela veja o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe for Como a chuva que caiu O vento, por favor, como ela vai botar O meu coração que partiu Quem sabe? Chuva atrás do meu vencinho Pois preciso de carinho Chega a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pinhos ao cair no chão Só me deixa eu lembrar Tomara que eu não siga esperar Então ela que me faz chorar Vai Chuva, trago meu vencinho Pois preciso de carinho Chega a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pinhos ao cair no chão Só me deixa eu lembrar Tomara que eu não fique a esperar então Com a ela pra não me deixar triste assim Com a ela que me faz chorar Oh, chuva, trago meu amor Chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Salve, trago meu amor Salve, Demetrios! Espera, caramba! Briga, cara, detor Ganhar mil carinhos de mim Se eu ao mesmo a voz você faz beijinho E chora no chão E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito E você chora dizendo me amar Sei que na verdade Carinho você tem pra dar Mundinha, gatinha, manhosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manhã Presa no meu coração Quero ver você Fazer manhã Eu prendo você Ah, coração Ah, coração Um dia, gatinha, manhosa Eu prendo você Um dia, gatinha, manhosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manhã então Presa no meu coração Ah, coração Quero ver você Ah, coração Ah, coração Ah, coração Ah, coração Ah, coração Ah, coração Um dia até dia eu vejo Eu prendo você Eu prendo você Eu prendo você Eu prendo você Chegar Toda a ternura E todo o meu amor Estou agindo Estou agindo da vida E toda vez que você me beijar A minha vida A minha vida Quero lhe entregar E quando eu Estou perto de te olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor 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 Mas o destino quis nos separar E agora que está perto O dia de você chegar É um dia de mundo integral Talvez não é a hora de você chegar Chegar Pra todo o meu amor poder Me deixar E quando eu Certo de olhar Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar Mas o destino quis nos separar E agora que está perto O dia de você chegar O que há de bom lhe entregar O que há de bom lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando, estou guardando o que há de bom Estou guardando, estou guardando o que há de bom Baixinho, 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 perdão Estou guardando o que há de bom Na palma da mão Estou guardando, estou guardando o que há de bom Eu sou da graça aqui Minha, minha